Bom pessoal, bora pra mais um vídeo. Hoje é dia de mexer mais um pouco na Hilux. Vocês lembram que no vídeo anterior eu falei que ela tá com temperatura de escapamento muito alta. Temperatura que a gente mede com o pirômetro, em inglês é conhecida como EGT. E uma das maneiras da gente diminuir essa temperatura é com um escape mais livre. E exatamente por isso que a gente tá aqui hoje. Ó, dá uma olhada aí. Garagem Macena. Ó os brinquedinhos aqui de Track Day. A cabrita já tá pronta aí pra em breve começar a cirurgia. Lá no fundo tem dois Civics SI, famoso motor K20 girador. Igualzinho ao 3L da cabrita, gira quase igual. Mas é isso, a gente trouxe aqui nos profissionais da área. Pra gente fazer um escapamento adequado, com uma vazão mais livre. Ó, vamos dar uma aceleradinha na cabrita aqui. Pra vocês verem como tá o barulho agora. Lembrando que é escapamento original inteiro. Duas polegadas originalzinho, até o downpipe. Ó lá. Potência, hein? A gente vai optar por um escapamento de duas polegadas e meia. Lembrando que o original é de duas polegadas. Com isso a gente vai obter uma vazão mais livre, que é a ideia, né? Aí assim livrando melhor os gases do escapamento. E baixando a temperatura da EGT, que é muito importante. Motor trabalhando mais livre. Também, quem sabe, ganhar uns cavalinhos ali. E outro ponto importante, que a gente vai usar abafador. Igual a gente usou no troller. Uma questão de preferência e uso também. No meu uso, eu pego bastante estrada. Falto bastante. Tem dias que eu posso rodar 13, 14 horas numa expedição. Ou até mais. Então, eu particularmente não acho legal o negócio gritando na minha orelha durante tantas horas. É legal dar uma acelerada ou outra. Agora, ficar uma viagem inteira com o negócio gritando no meu ouvido, não é pra mim. Portanto, eu optei de colocar um abafador da RF. Que, aliás, acabou de chegar ali na pequena M5 nave. E assim como eu uso no meu troller. No troller eu optei por dois abafadores da RF. O motor 3.0 do troller, ele é barulhento mesmo. Ali é meio estrelador. O da Hilux. Mas não sei se essa turbina restringe muito o fluxo. Ele ficou bem abafado mesmo. Eu liguei ela. Vocês viram no vídeo quando eu turbinei. Só com o downpipe. E mesmo assim, não é muito barulhenta. Então, vai ser só um abafador mesmo. Pra garantir que ela fique silenciosa. De novo, uma questão de gosto. Quem quiser fazer direto, faz direto. Quem quiser deixar menos barulhenta, coloca dois abafadores ou um maior. Aí é de cada um. O importante é que o fluxo fique livre. E os abafadores RF, eles têm um fluxo livre. Portanto, aí quem tá pensando. Pô, mas vai colocar abafador, vai restringir o fluxo. Na prática, não. O negócio é praticamente um cano reto ali. Beleza? Vamos trabalhar. Vamos olhar lá nas máquinas. Que eles mexem aqui na oficina. Mas é tudo. Não se engana não, tá? Qualquer escapamento, eles trabalham aqui. Esse aqui é um abafador da RF. Dá uma olhada no trabalho em inox deles aqui, ó. Claro que o cliente pode optar por inox ou aço carbono. Esse cliente aqui, no caso, optou por inox. Tá ficando show essa áudio aqui. Esse SI que tá aqui e o outro vermelho que tá ali, são turbinados, tá? Brincadeira aqui, é pra alta cavalaria. No caso, esse aqui, a turbina agora não tá instalada. Tá fazendo algum trabalho nela. Mas eu posso mostrar a pressurização. Dá uma olhada aqui nos tubos que eles fizeram aqui na oficina. Tudo passando por dentro do para-choque. Até o intercooler. E voltando aí pro motor. Difícil de enxergar lá embaixo. Tudo feito aqui em inox. Bem top. Do lado de lá, a cabrita. Do lado de cá, um SI turbinado. Mundos diferentes. Com a mesma paixão automotiva. Dá uma olhada no tamanho da turbina do rapaz aqui. Olha isso aqui, vou pôr minha mão aqui, vocês terem uma ideia. Bruto. O gabarito que ele tá fazendo aqui com o tubo, é com esse tubinho aqui que ele vai se basear pra fazer o escapamento. O escapamento original, lembra que eu troquei essa travessa aqui da reduzida? Ela ficou bem mais alta. O escapamento ficou até exposto aqui embaixo. Agora a gente vai fazer o escapamento mais alto. Vai ficar mais protegido. Tanto aqui, como essa parte que a gente tá no abafador. Que a gente vai usar o abafador da RF, também vai ficar mais alto. Isso é bom. Ficar mais protegido e evitar aí um possível furo na trilha. Como o meu downpipe já era de 2,5 polegadas, que eu já tinha falado. Eles vão aproveitar ele, que acharam ele ok. Só soldaram uma flanja aqui na ponta. E o escape novo vai começar daqui pra trás. Tudo no mesmo diâmetro de 2,5 polegadas. O amigo Diogo aqui tá na função da dobra. Uma coisa que chama atenção na oficina aqui é a limpeza. Tudo muito, muito limpo. Você vai olhar até a serra aqui. Olha isso. Embaixo dos carros, não tem um pingo de óleo. Tô até preocupado com a Hilux ali, que já vai pingar de óleo. Terra. Dá uma olhada nesse corcinho aqui de track day. Montado aqui na oficina. inteiro depenado, inteiro depenado, inteiro travado com gaiola, direto na suspensão, até as portas cortadas por dentro. Muito bom. Deve ser um carro aí de uns 750, 800 quilos. Relativamente simples de mecânica, mas bem eficiente na pista. Tá com o motorzinho aqui, 1.8, aspirado. Olha aí, bobinas independentes, esses canos foram feitos aqui, coletor também. Olha, bem longo os canos do coletor. E aí Paulo, conta um pouquinho pra gente, qual que é o foco aqui na oficina? O foco na oficina são escapamentos especiais, escapamento esportivo, voltado pro objetivo do cliente. Seja ele ronco, performance, se o uso do carro é na pista, se o uso do carro é na rua, é na estrada, é com a família. Cliente que manda. Cliente que manda e a gente sempre orienta, salientando o conforto interno do carro. Não adianta você ter um escapamento com um ronco maravilhoso e que você não consegue ficar dentro do carro. Que o maior incômodo nessa parte seria a ressonância, que é aquela vibração que vem pra dentro do carro. Então pra não acontecer isso, no caso de um cliente que vai usar o carro na rua, vai viajar com a família, a gente vem trabalhando com tipos de materiais diferentes, com posição interna de abafador diferente, que a gente consegue fazer da maneira que a gente precisar com a RF, que é o nosso principal parceiro, em questão de abafadores, gachetas, flexíveis, várias coisas consumíveis de escapamento, que ele é nosso fornecedor. E a gente sempre orienta o cliente, tem muita gente que chega na oficina procurando um serviço desse, mas ele não sabe o que ele tem que fazer. Aí tem a orientação de vocês? Tem a orientação dele, de repente ele chega, ah, eu preciso fazer o escapamento inteiro pra mudar o ronco. Não, a gente pode fazer só esse pedaço, já vai dar um resultado. Qual que é o teu objetivo? Não, eu quero um ronco, quero acordar meus vizinhos. Então beleza, a gente vai mexer de outra forma. A gente brinca, a gente fala, né? Um diâmetro de tubulação pra mudar o tom do ronco, mas sem perder a funcionalidade do carro. Sem influenciar em consumo, sem influenciar em desempenho. Então tem todo um estudo aí pra fazer, né? Não é simplesmente sair soldando o cano de qualquer jeito. Perfeito. Vou parar de atrapalhar aqui que o Diogo e o Paulo estão trabalhando. E aqui os donos são os que colocam a mão na massa. Então a qualidade é garantida. Pessoal, aqui da garagem Macena, tá localizado na cidade de São Paulo, mais especificamente no bairro da Moca. Tá? Eu vou deixar o endereço aí escrito. Na descrição, como sempre, tem mais detalhes, inclusive os detalhes do contato. Pode falar aqui diretamente com o Paulo. Mas eu tô gostando do serviço, tá, pessoal? É bem, bem criterioso e, de novo, muito, muito limpo tudo. Olha o meu escapamento aí, a gambi. A nossa gambiarra que a gente tinha feito na oficina, mas resolveu, né? Agora a gente trouxe uns profissionais do escape. Soldando na TIG. Não. Ó, chegou um 4x4. Esse daqui é do pessoal da RF também. RF Abafadores. Olha aí. Ô, dá um salve aí, meu amigo. Estamos de novo aí, com mais um projetinho. Cavalho, isso tá no porão. Vamos escutar, porque em breve isso aqui também vai pra faca. O abafador já tá aí, como eu falei. Vamos fazer aqui na garagem Macena. Quantos cavalos tem ali? São 160 cavalos. São 4x4.0x4. É um sedã bem divertido. Se é que se pode juntar as duas palavras em uma frase, aqui tem. Aqui já existe a possibilidade. Existe o vertimento e a descrição do sedã, de tal família. Você pode viajar com 4x5 pessoas. Levar bagagem e chegar primeiro. Chegar primeiro é bom. Chegar primeiro. ó esses aqui são os que vão ser usados na bm aí dois abafadores olá uma entrada duas saídas três polegadas um e dois vai ser com essas ponteiras ali da rf também e esse aqui não menos importante é o que vai na cabrita duas polegadas e meia perceba como o fluxo aqui não é afetado os gases passam direto escapamento é inox 304 garante a resistência durabilidade no tempo em breve estará instalado na cabrita esses aqui na bm olha aí tomando forma olha aqui tá ficando bem alto lembrando que o escapamento aqui não mexe quase nada porque ele tem esse mancal aqui certo então o movimento aqui é nulo basicamente aqui eles fizeram outra mudança a flange original era aqui eles passaram para cá para cima porque a flange podia enroscar agora aqui querendo ou não se alguma coisa encostar uma superfície lisa a flange uma superfície plana pode enroscar quase pronto nessa curva aqui ele tá seguindo o desenho original o cara vai só no olho ali ó o abafador da rf que é igual que tá na cabrita porém obviamente maior que esse aqui é assim ó liso agora a gente mostrou se ou seja fluxo livre e por dentro que abafa um pouco a digamos o som são essa essa malha aqui de aço inox portanto ele não vai estraga nunca vamos olhar daí quanto o produto da rf tem tudo isso aí muito mais você encontra aqui eu não é meu amigo garagem macena bora e aí O cabri está sendo muito bem tratado aqui. Na garagem em Macena. É bom porque em breve ela vai sair do spa e vai para a guerra. Finalizar, só vamos jogar uma tinta aqui no suporte. Onde tem a solda aqui para não enferrujar. Bom turma, agora sim está na hora de a gente descer a caminhonete. E escutar aí o ronco após esse trabalho maravilhoso. Eu dei partida nela aqui. Tranquilo, silencioso. Mas se a gente vier aqui para trás. Já dá para escutar alguma coisinha. Agora eu quero escutar de fora aqui. Rafael, dá uma acelerada aí. Eita! Olá! Porra! Até parece que tem uns 150 cavalos agora, cara. Ficou grave, cara. Gostei. Parabéns, hein, mano. Ficou muito louco. Cara, sinceramente, ficou bem melhor do que eu esperava. Ficou um barulho grosso, vocês ouviram? Rapaz! Parece que a cabrita até trocou de motor, cara. Ó, vem até a camiseta da RF. E é isso aí, cara. A cabritinha agora de escapamentar um novo. Bom, as primeiras impressões. Vocês podem ver, está um trânsito meio pesado aqui em São Paulo. Mas dentro do carro, acho que vocês conseguem ouvir. Tranquilo. Ó, não tem barulho nenhum aqui dentro. Quando a gente acelerou ela parada na piscina, já deu pra ver que o giro subiu mais rápido. E andando com ela, se sente ela mais livre. Parece que ela, sabe, mais solta. E faz sentido, né? Afinal, a gente trocou o cano por o mais grosso e deixou ele inteiro com menos curvas do que era originalmente. Ó, andando com ela bem devagar, ela antes ficava na casa dos 300 graus. Tô de terceira aqui, mais ou menos uns 50 por hora, 45 por hora. Aí já foi pros 300, que eu acelerei um pouquinho. Aí já cai de novo. É, acho que caiu um pouco sim a temperatura. Ó, esse é outro teste que eu fiz. Quarta marcha, pé no fundo, tudo o que dá. Vai começar a subir. Ó. Ela marca errado, tá? Ela marca aí, agora deve estar na faixa de 90 por hora. Isso é mais ou menos o máximo que ela dá de quarta. Ela antes batia 700 graus nessa altura aqui, eu já teria batido. Ainda não chegou. Então ótimo. Com certeza tá melhor. Agora vamos fazer um teste de quinta marcha. Olha aí, quinta marcha. Vamos pro pé colado. Dá pra ver. Pera aí que eu vou ter que ultrapassar o carro aqui pra nosso teste aqui e dar certo. Só um pouquinho acima do limite, que o limite é 80. Mas ó, não chegou em 700. Só não mostro muito mais pra vocês do que isso, porque o limite aqui é 90. Então até uns 100 por hora tá ok. Agora, bom, e tudo bem que ela não vai muito além disso. Mas tá bom, acho que tá valendo o teste. Tô pra mostrar aí que certamente caiu. Fechando o vídeo com uma ducha na cabrita. Comentem o que vocês acharam da nova configuração aí do escapamento. O que vocês acharam do serviço, do ronco dela. Enfim, eu tô satisfeito. O ronco ficou bacana de fora. De dentro não dá pra ouvir nada. Então tá ótimo. E o carro tá um pouco mais solto, que era importante. E, claro, a temperatura caiu um pouquinho, como eu mostrei. Temperatura do escapamento, devido aqui, o fluxo de ar ficou melhor. Então tende a acumular menos calor. Como mais galera, de novo, comentem o que vocês acharam. A gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.